Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de ciências. O assunto hoje é física, as três leis de Newton. Essa é a parte 1, essa aula terá três partes. Não deixe de seguir, tá bom? Eu sou a professora Jaqueline Barea e essa aula é feita para o ensino fundamental, mas também pode ajudar você, que está no ensino médio, tá bom? Vamos lá. O Isaac Newton, brilhante cientista, nasceu em 1642, 100 anos depois da morte de Galileu Galilei. Ele nasceu na Inglaterra, em Woolstorp, uma pequena cidade. Ele também estudou na grande universidade de Cambridge e lá ele fez descobertas importantíssimas, estudando grandes ciências das áreas de exatas, mas também se aventurou até mesmo pela área da alquimia. E ele escreveu obras muito importantes, dentre elas, os princípios matemáticos de filosofia natural, escrita em latim, como você está vendo aqui. E nesse livro, ele descreveu as três leis fundamentais do movimento, que hoje são chamadas das três leis de Newton. Newton fez grandes descobertas nas áreas de matemática, da óptica e da mecânica. Por isso, ele também é chamado como um pai da física. Dentre os muitos trabalhos que Isaac Newton elaborou, existe o desenvolvimento da lei da gravitação universal, existe o estudo sobre os fenômenos ópticos, que a gente também vai tratar este ano, e a criação e o desenvolvimento de cálculos diferencial e integral na matemática, e além de tudo, o binômio de Newton, que também recebe seu nome, além das três leis de Newton, no estudo das leis do movimento, as leis de Newton, que a gente vai estudar justamente agora em ciências. As três leis de Newton são as seguintes. Primeira lei de Newton é o princípio da inércia. Segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton é o princípio da ação e reação. Nós vamos começar nesse primeiro vídeo, parte 1, a nos direcionar ao estudo da primeira lei de Newton, é o princípio da inércia. Vamos à definição. A primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, diz o seguinte. Na ausência de forças, um corpo em repouso, continua em repouso. E o corpo em movimento, continua em movimento, em linha reta e com velocidade constante. O famoso movimento retilíneo uniforme. Vamos ver aqui o clássico exemplo do ônibus. Se o ônibus está parado e ele arranca com tudo para frente. O ônibus, ele está parado com relação ao chão. E o seu corpo, ele está parado com relação ao ônibus. Mas o seu corpo também está parado com relação ao chão. Então, se o ônibus arranca com tudo para frente. E ele entra em movimento com relação ao chão. O seu corpo também arranca para frente junto com o ônibus. E entra em movimento com relação ao chão. Mas a tendência do seu corpo é continuar parado com relação ao chão. Então, se o ônibus arranca com tudo para frente. A tendência do seu corpo é continuar parado com relação ao chão. Então, ele vai para trás. Na tendência de permanecer parado no mesmo lugar com relação ao chão. Por isso que o seu corpo vai para trás quando o ônibus arranca para frente. Agora, o inverso também é verdadeiro. Se o ônibus está indo para frente no movimento uniforme, reto. O seu corpo com relação ao chão também está indo para frente no movimento constante, reto. Se o ônibus para com tudo. A tendência do seu corpo é continuar indo reto com relação ao chão. No movimento constante. Portanto, se o ônibus para com tudo, a tendência do seu corpo é continuar o movimento. Então, ele é, dá a impressão que ele é arremessado para frente. Por quê? Porque a tendência do corpo em movimento é continuar em movimento. Então, se o seu corpo está indo para frente com relação ao chão. A tendência dele é continuar indo para frente devido à inércia. Ou seja, devido à primeira lei de Newton. O princípio da inércia, ele traz algumas características que é necessário você prestar muita atenção. Um ponto material isolado está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Um ponto material isolado, ele possui velocidade vetorial constante. Ou esse vetor é igual a zero, se ele está em repouso. Ou esse vetor tem um módulo específico e esse módulo específico se mantém. Um ponto material isolado, ele possui velocidade vetorial constante. Ou é zero ou tem um módulo específico que se mantém. A inércia é a propriedade da matéria de resistir a qualquer variação de velocidade. Seja essa velocidade zero no estado de repouso. Ou seja, essa velocidade constante num movimento retilíneo uniforme. Um corpo em repouso tende por inércia a permanecer em repouso. Um corpo em movimento retilíneo uniforme tende por inércia a manter-se em movimento retilíneo uniforme. A não ser que aconteça o quê? A não ser que uma força venha e atrapalhe esse movimento. A não ser que uma força venha e atrapalhe esse repouso. Certo? A inércia é a tendência de manter o movimento. Ou a tendência de manter o repouso. Então, a velocidade, ela necessariamente não precisa estar com o seu módulo zero. Não precisa ser velocidade nula. A força é que tem que ser nula. A força é que tem que ser zero. Tá bom? Então, veja. Aqui, nessa situação, é uma situação de repouso. O cachorro está em repouso, o carrinho está em repouso e o menino está em repouso. A tendência aqui é manter o repouso. Se o cachorro rompe a inércia e entra em movimento, o carrinho entra em movimento e sai da sua inércia. Tá? E aí, qual é a tendência do menino? De permanecer parado. Por isso que o corpo dele dá a impressão que é lançado para trás. Mas não é que ele é lançado para trás. A tendência do corpo do menino é manter-se parado com relação ao chão. Mas depois que o carrinho entra em movimento, o corpo do menino, aos poucos, vai entrando em movimento também. Qual que vai ser a tendência desse sistema? É entrar todo em movimento. Olha aqui, o cavalo estava correndo. Na hora que ele exerceu a força contrária para parar, a tendência do corpo do cavaleiro é continuar o movimento. Com relação ao chão. Claro, o referencial aqui é o chão. E aí, o corpo dele continuou em movimento e ele foi lançado para frente. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Olha, outra coisa muito comum é esse truque aqui. De você preparar uma mesa, deixar ela toda posta, pôr os talheres, pôr os pratos, os vasos com flores, etc. E aí, puxar com tudo a toalha. Se você puxa com tudo a toalha, com alta velocidade a toalha, o que vai acontecer? Os corpos que estão sobre a mesa, eles não vão chegar a perceber esse movimento da toalha. E eles não vão conseguir sair da inércia. A tendência dos corpos parados sobre a mesa será permanecer parados. Eles não vão perceber o movimento da toalha e não vão conseguir acompanhar o movimento da toalha. Não sairão da inércia. Permanecerão parados. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você não vai observar a influência da mudança do estado de inércia do corpo. E aí, você parece um truque, parece uma mágica. Mas não é mágica. É pura ação da física mesmo. É pura ação da inércia mesmo. A tendência dos corpos parados sobre a mesa é permanecer parado. Portanto, se você puxar com grande velocidade a toalha, ou no caso aqui desse exemplo, o papel, o corpo não terá tempo de acompanhar essa toalha, de acompanhar esse papel. Ele não terá tempo suficiente para sair da sua inércia, permanecendo na sua inércia. Tá bom? Então, o outro caso, olha só, essa aplicação aqui da lei de Newton, da primeira lei de Newton, do princípio da inércia. Olha o que está acontecendo com esse corpo. A pessoa não usou o cinto de segurança para poder se proteger da inércia. Quando o carro entra em contato com a mureta, o que acontece? A inércia do corpo faz com que o corpo seja lançado para frente, dada a força com que o carro bateu aí nessa mureta. Então, é preciso a intervenção de uma outra força para evitar que a inércia lance esse corpo para frente. Daí a grande importância do cinto de segurança. É muito importante. Também para os passageiros no banco de trás. Porque se os passageiros do banco de trás não estão com o cinto de segurança, a inércia desses corpos vai fazer com que eles sejam lançados para frente, contra as cabeças e os pescoços dos passageiros da frente, fazendo com que esses passageiros da frente tenham seus pescoços quebrados. E os passageiros de trás são arremessados contra o parabrisa e acabam tendo traumatismo craniando contra o parabrisa. Certo? Então, é importante usar cinto no banco da frente e no banco de trás. Nada disso de se achar um super-herói e achar que nada vai acontecer. Bom, é muito importante nós entendermos que a massa é uma das medidas da inércia e a inércia, ela depende da massa. Quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. É muito mais fácil você mover um ratinho do que você mover um elefante. É muito mais fácil você empurrar uma burica ou uma burquinha, como se diz por aqui, do que você empurrar uma rocha como essa aqui. É muito mais fácil você parar uma bola de futebol vindo contra você em um gol, do que você parar uma rocha dessa contra você deslizando uma montanha. Concordam? Então, quanto maior a massa, maior a inércia de um corpo. A inércia depende da massa de um corpo. Olha só o Garfield tentando enrolar o dono dele, usando os princípios da física. Garfield faz isso em várias tirinhas. Olha lá, o dono dele diz o seguinte, você é preguiçoso. E o Garfield só pensa, não, eu estou conduzindo uma experiência científica. E aí ele fala, preguiçoso. E o Garfield pensa, estou testando a primeira lei da física. E o Garfield, novamente o tutor de Garfield pensa já muito irritado, preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. E o Garfield, corpos em repouso, tendem a permanecer em repouso. Eu tenho um gato muito parecido com o Garfield, ele se chama Darwin. E eu tenho certeza que ele tem pensamentos idênticos. Mais uma tirinha aí de Garfield, olha eu confundindo os dois. O tutor fala o seguinte, não mandei você se movimentar um pouco hoje? E olha lá, continua o Garfield só paradinho. E ele pensa, obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Olha como o Garfield é danadinho. Ele pensa o seguinte, o John não levou em conta o referencial de movimento. Para Garfield, ele está levando em conta que o referencial de movimento é a Terra. Se Garfield está no planeta Terra e o planeta Terra está girando no movimento de rotação e translação, então Garfield está em movimento junto com a Terra. Olha que coisa! Enquanto John está levando como referencial de movimento o solo. Então, se Garfield está parado com relação ao solo, ele está parado. E Garfield levando como referencial de movimento o planeta Terra, e o planeta Terra está movendo, então ele também está se movendo. Olha que danadinho, né? Se fosse assim, todos nós seríamos super malhados aí de tanto fazermos movimentos junto com os movimentos do planeta Terra, não é verdade? Vamos, então, exercitar aí os nossos pensamentos com relação à primeira lei de Newton ao princípio da inércia. Indique a afirmativa correta. Primeira, letra A. Um corpo permanece em movimento apenas enquanto houver uma força atuando sobre ele. Certo ou errado? Não, está errado! A força pode empurrar o corpo e ele entrar em movimento. Se nenhuma força mais atuar sobre ele, ele vai continuar em movimento retilíneo uniforme. Não é verdade? Basta um empurrãozinho num corpo, num espaço, e ele vai ficar em movimento eterno. A não ser que um outro corpo entre em contato com ele e exerça uma outra força nesse corpo, não é verdade? Então, a A é falsa. Vamos para a segunda. B. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso. Opa, peraí, gente. Não é assim. Olha, uma força tem que iniciar o movimento. Mas a partir do momento que essa força iniciar o movimento, esse corpo permanecerá em movimento. É lógico que você tem que considerar isso, hipoteticamente, ou numa situação espacial, por exemplo. Onde você vai lançar um corpo no espaço, não existe força da gravidade atuando naquele corpo, e ele vai continuar o movimento dele. Movimento para sempre. Basta uma força inicial para iniciar aquele movimento. Se nenhuma força atuar naquele corpo, ele vai continuar. É a mesma coisa que disse a letra A. Só que aqui, na letra B, está dizendo com outras palavras. Tá bom? B. Opa. Letra C. A inércia de um objeto independe da sua massa. Não. Quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto menor a massa, menor a inércia. É dependente, sim. É diretamente proporcional. E outra. Letra D. Um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, quando as resultantes das forças que atuam sobre ele é nula. Isso aí. Né? Então, a resposta correta é a letra D. Para que um corpo saia de sua inércia, é necessário que uma força atue nesse corpo para tirá-lo da inércia. Uma vez tirando de sua inércia, acabou. Não precisa mais existência de força. Se existir força, aí vai tirar da inércia de novo. Vai para um outro estado da inércia. Ou tirar do repouso, ou tirar do movimento. Então, é a letra D a correta. Tá bom? E é isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham curtido essa aula. E logo, logo tem mais. Logo, logo a gente vai para a segunda parte dessa aula, onde a gente vai falar da segunda lei de Newton. Um grande beijo para vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau. Essa aula foi, ó, do fundo do coração para você. Até mais. Beijinho.